Capítulo 1 5 de agosto de 2005 Kawaii, Havaí Quem ousa rir de Mick Jagger? Estou em Kawaii, no Havaí, hoje, sexta-feira, 5 de agosto de 2005 O dia está incrivelmente claro e ensolarado, sem uma nuvem no céu Como se o conceito de nuvens nem sequer existisse Vim pra cá no fim de julho e, como sempre, alugamos uma casa em um condomínio Pelas manhãs, quando está fresco, permaneço sentado à minha mesa escrevendo todo tipo de coisa Como agora, estou escrevendo isto, um texto sobre correr Que posso perfeitamente elaborar conforme desejo É verão, então, naturalmente, faz calor O Havaí costuma ser chamado de Ilha do Verão Eterno Mas, como fica no Hemisfério Norte É razoável dizer que existem quatro estações de algum tipo O verão é um pouco mais quente que o inverno Passo um bocado de tempo em Cambridge, Massachusetts E, comparado a Cambridge, de clima tão quente, úmido e pesado Com todos aqueles tijolos e concreto que chega ao ponto de ser uma espécie de tortura O verão no Havaí é um verdadeiro paraíso Não há necessidade de ar-condicionado por aqui Apenas deixa a janela aberta e uma brisa refrescante vai entrar As pessoas em Cambridge sempre ficam surpresas Quando ouvem falar que passa os meses de agosto no Havaí Por que você quer passar o verão num lugar tão quente daqueles? É o que me perguntam invariavelmente Mas, elas não sabem como é Como os constantes ventos alísios vindos do Nordeste Tornam os verões frescos Como a vida é feliz por aqui Onde podemos desfrutar de horas ociosas Lendo um livro à sombra de árvores Ou, se a ideia nos vier à cabeça Descendo sem nem precisar trocar de roupa Para um mergulho na Bahia Desde que cheguei ao Havaí Tenho corrido cerca de uma hora todo dia Seis dias por semana Faz dois meses e meio agora Que retomei meu antigo estilo de vida Em que, ao menos que seja totalmente impossível Corro todos os dias Hoje corri por uma hora e dez minutos Escutando em meu Walkman Dois álbuns do Loving Spoonful Daydream e Hums of the Loving Spoonful Que gravei em um minidisc No momento, meu objetivo É aumentar a distância percorrida De modo que a velocidade não vem tanto ao caso Contanto que eu possa correr uma certa distância Isso é tudo o que importa Às vezes, corro rápido quando sinto vontade Mas, se aumento o ritmo Diminua a quantidade de tempo que corro E a ideia é deixar que a exaltação que sinto no fim de cada corrida Dure até o dia seguinte É o mesmo tipo de abordagem que creio ser necessária Quando estou escrevendo um romance Paro todo dia bem no momento em que sinto que posso escrever mais Feito isso, o dia de trabalho seguinte Transcorre surpreendentemente bem Acho que Ernest Hemingway fazia alguma coisa parecida Para seguir em frente É preciso manter o ritmo Isso é o mais importante em projetos a longo prazo Assim que você estabelece o ritmo O resto vem a reboque O problema é conseguir fazer com que a roda fique girando A uma determinada velocidade E chegar a esse ponto Exige o máximo de concentração e esforço De que uma pessoa é capaz Choveu um pouco enquanto eu corria Mas foi uma chuva agradável e refrescante Uma nuvem pesada se avolumou acima de mim Vindo do oceano e a chuva amena caiu por algum tempo Mas depois Como que lembrando Ai, esqueci que eu tinha umas coisas para fazer Ela se afastou rapidamente Sem nem sequer olhar para trás Então, o sol inclemente voltou queimando a terra É um padrão climático muito fácil de assimilar Nada de confuso ou ambivalente sobre ele Nem a mais leve insinuação metafórica ou simbólica No caminho, passei por outros corredores Homens e mulheres em número relativamente igual Os mais cheios de energia Chispavam pela pista Cortando o ar como se tivessem ladrões em seus calcanhares Outros Acima do peso Bufavam e resfolegavam Os olhos semi-cerrados Os ombros caídos Como se aquilo fosse a última coisa no mundo Que gostariam de estar fazendo Parecia que uma semana antes Seus médicos lhe haviam informado Que tinham diabetes E advertido a começarem a se exercitar Estou em algum ponto entre as duas coisas Adoro escutar o Loving and Sponful A música deles tem qualquer coisa de casual E jamais é pretenciosa Escutar uma música relaxante Me traz de volta lembranças dos anos 1960 Mas nada muito especial Se fossem fazer um filme sobre minha vida Só pensar nisso já me deixa assustado Essas seriam as cenas que ficariam jogadas no chão da sala de edição Podemos deixar esse episódio de fora Explicaria o editor Não é ruim Mas é meio comum E não diz grande coisa Esse tipo de lembrança Despretenciosa Lugar comum Mas para mim São todas significativas e valiosas Conforme cada uma dessas lembranças Perpassa minha mente Tenho certeza de que inconscientemente Sorrio Ou manifesto um ligeiro franzido na testa Por mais lugares comuns que possam ser O acúmulo dessas lembranças Levou a um resultado Eu Eu Aqui e agora No litoral norte de Kauai Às vezes Quando penso na vida Me sinto como um destroço à deriva Que foi parar numa praia Enquanto corro Os ventos Alísio Soprando na direção do farol Lançam as frafalhantes folhas de eucalipto Por cima de minha cabeça Passei a morar em Cambridge, Massachusetts No fim de maio deste ano E correr Tem sido mais uma vez O eixo central de minha rotina diária Desde então Estou correndo seriamente agora Com seriamente Quero dizer Sessenta quilômetros por semana Em outras palavras Dez quilômetros por dia Seis dias por semana Seria melhor se eu corresse sete dias Mas Tenho de considerar os dias de chuva E dias em que o trabalho me mantém ocupado demais Há alguns dias também em que Francamente Me sinto cansado demais pra correr Levando tudo isso em conta Deixo um dia por semana livre Assim Com sessenta quilômetros por semana Cubro duzentos e sessenta quilômetros todo mês O que pra mim É meu padrão de correr seriamente Em junho Segui exatamente esse plano Correndo duzentos e sessenta quilômetros Em cima da pinta Em julho Aumentei a distância E cobri trezentos quilômetros Mantive a média de dez quilômetros diários Sem deixar um único dia livre Não quero dizer que Percorri precisamente dez quilômetros por dia Se eu corro quinze quilômetros num dia No dia seguinte Corro apenas cinco Meu ritmo de corrida em geral é de dez quilômetros por hora Pra mim É definitivamente correr a um ritmo sério E desde que vim para o Havaí Eu mantenho esse ritmo Já faz muito tempo que sou capaz de correr distâncias como essas E manter esse tipo de programa fixo Existem vários motivos Porque a certa altura de minha vida Parei de correr seriamente Antes de tudo Minha vida foi ficando muito ocupada E tempo livre se tornou cada vez mais um artigo de luxo Quando eu era mais novo Não é que tivesse todo o tempo livre que queria Mas pelo menos Não tinha tantas tarefas diferentes quanto tenho agora E não sei porquê Mas quanto mais velho você fica Mais ocupado você é Outro motivo Foi que passei a me interessar mais por triatlo Do que por maratonas Triatlo, é claro Envolve nadar e pedalar além de correr A parte da corrida Não é um problema pra mim Mas Afim de dominar as outras duas modalidades da competição Tenho de devotar grande parte do tempo A treinar natação e ciclismo Tive de começar do zero com a natação Reaprendendo a forma correta de nadar Aprendi também as técnicas corretas de pedalar E treinei os músculos necessários Tudo isso demandou tempo e esforço E como resultado Me restou menos tempo pra dedicar a corrida Provavelmente O principal motivo contudo Foi que em certo momento Eu simplesmente me cansei do esporte Comecei a correr No outono de 1982 E venho correndo desde então Por quase 23 anos Ao longo desse período Treinei quase diariamente Disputando pelo menos Uma maratona todo ano 23 até o momento E participei de mais provas De longa distância ao redor do mundo Do que sei dizer Corridas de longa distância Porém Combinam com minha personalidade E de todos os hábitos Que adquiri ao longo da vida Devo dizer que esse tem sido O mais útil O mais significativo Correr sem intervalo Por mais de duas décadas Também me tornou mais forte Tanto física Como emocionalmente A questão É que não sou muito dado A esportes de equipe É simplesmente assim que eu sou Sempre que jogo futebol Ou beisebol Na verdade Desde que me tornei adulto Isso ficou cada vez Mais raro Não me sinto à vontade Talvez seja Porque não tenho irmãos Mas jamais fui capaz De participar do tipo de jogo Que envolve outros jogadores Também não sou muito bom Em esportes de um contra um Como tênis Gosto de squash Mas em geral Quando se trata de um jogo Contra alguma outra pessoa O aspecto competitivo Me deixa desconfortável E quanto às artes marciais Também Não contem comigo Não me levem a mal Não sou totalmente Anticompetitivo É apenas que Por algum motivo Nunca me importei muito Se derroto os outros Ou se perco deles Esse sentimento Permaneceu um tanto inalterado Depois que cresci Não faz diferença O campo de atuação Derrotar alguém Simplesmente Não é meu barato Interesso-me Muito mais Por atingir Os objetivos Que fixei Para mim mesmo De modo que Nesse sentido Corridas de longa distância Caem como uma luva Para uma disposição De espírito Como a minha Corredores de maratona Compreenderão O que quero dizer Não nos importamos De fato Se derrotamos Este ou aquele Corredor particular Corredores de Primeiro nível É claro Visam superar Seus rivais Mais próximos Mas Para o corredor Mediano Do dia a dia A rivalidade Individual Não é uma questão De suma importância Tenho certeza De que Existem Corredores comuns Cujo desejo De derrotar Um rival Particular Os incita A treinar Com mais afinco Mas O que acontece Se seu rival Seja por que motivo For Abandona A competição Sua Motivação Pela corrida Desaparece Ou pelo menos Diminui E fica Difícil Para eles Continuar correndo Por muito mais tempo Os corredores Mais comuns São motivados Por um objetivo Individual Mais do que Qualquer outra coisa A saber Um tempo Que desejam Bater Assim que Consegue Bater esse tempo Um corredor Vai sentir Ter atingido O objetivo A que se propôs E se não conseguir Sentirá Que não o fez Mesmo Que não consiga Fazer o tempo Que esperava Contanto que Tenho o sentimento De satisfação De ter feito Seu melhor E possivelmente Ter feito Alguma descoberta Significativa Sobre si mesmo No processo Então Isso é Uma realização Em si Um sentimento Positivo Que ele pode Levar consigo Para a corrida Seguinte O mesmo Pode ser dito A respeito Da minha profissão Na ocupação De romancista Até onde sei Não existe Isso de Vencer Ou perder Talvez O número De exemplares Vendidos Prêmios Recebidos E elogios Da crítica Sirvam como Parâmetros externos Para a realização Literária Mas Nenhum deles Importa De fato O crucial É que O que você escreve Atinge Aos padrões Que estabeleceu Para si mesmo O fracasso Em atingir Essa marca Não é algo Cuja explicação Você possa Fornecer Facilmente Quando se trata Das outras pessoas Sempre é possível Aparecer Com uma Justificativa Razoável Mas Não dá Para Tapear A si mesmo Nesse sentido Escrever romances E correr Maratonas Inteiras São atividades Muito semelhantes Basicamente O escritor Tem uma Motivação Silenciosa Interior E não Busca Validação Em coisas Que sejam Visíveis Externamente Para mim Correr É tanto Um exercício Quanto Uma Metáfora Correndo Dia Após Dia Colecionando Corridas Pouco A pouco Elevo O meu Patamar E cumprindo Cada nível Aprimoro A mim Mesmo Pelo menos É nisso Que deposito Meu empenho Dia Após Dia Elevar Meu Próprio Nível Não sou Um grande Corredor De modo Algum Estou mais Para um nível Comum Ou antes Mediano Mas isso Não vem ao caso A questão É se Melhorei Ou não Em relação Ao dia Anterior Em corridas De longa Distância O único Oponente Que você Tende De derrotar É você Mesmo O modo Como você Costuma Ser Desde Que fiz 40 anos Porém Esse Sistema De auto Avaliação Mudou Gradualmente Pondo Em termos Simples Não sou Mais capaz De melhorar Meu tempo Creio Ser Inevitável Considerando Minha Idade A certa Altura Todo O mundo Atinge Seu Pico Físico Existem Diferenças Individuais Mas Quase Sempre O divisor De águas É o início Da segunda Década De vida No caso Dos nadadores O fim Da segunda Década Para os Boxeadores E a metade Da terceira Década Para os Jogadores De beisebol É algo Pelo qual Todos temos De passar Uma vez Perguntei A um Oftalmologista Se alguém Já escapara Da presbiopia Ou ficar Mais velho Ele Ele Riu E Disse Ainda Não Conheci Ninguém É A Mesma Coisa Felizmente O Pico Para os Artistas Varia Consideravelmente Dostoyevsky Por exemplo Escreveu Dois De seus Romances Mais Importantes Os Demônios E os Irmãos Karamazov Nos Últimos Anos De sua Vida Antes De morrer Com Idade De 60 Anos Domênico Escarlate Escreveu 555 Sonatas De piano Durante Sua Vida A Maioria Delas Quando Tinha Entre 57 E 62 Anos Meu Pico Como Corredor Veio No Fim Da Minha Quarta Década De Vida Antes Disso Meu Objetivo Era Perfazer Uma Maratona Completa Em 3 Horas E Meia Um Ritmo De Exatamente 1 Km A Cada 5 Minutos Ou Uma Milha Em 8 As Vezes Eu Baixava Este Tempo De 3 Horas E Meia As Vezes Não Com Mais Frequência Não De um Modo Ou De outro Era Capaz De Correr Uniformemente Uma Maratona Mais Mesmo Quando Eu Achava Que Arruinara Tudo Completamente Ainda Assim Chegava Em 3 Horas E 40 Mesmo Se Não Hivesse Treinado Muito Ou Não Estivesse Na Melhor Forma Passar De 4 Horas Era Inconcebível As Coisas Continuaram Nesse Patamar Estável Por Algum Tempo Mas Não Demorou Para Começarem A Mudar Eu Treinava Tanto Quanto Antes Mas Achava Cada vez Mais Difícil Baixar O Tempo De 3 Horas E 40 Minutos Estava Levando 5 Minutos E Meio Para Correr Cada Quilômetro E Pouco A Pouco Eu Me A Marca De 4 Horas Para Terminar A Maratona Francamente Foi Uma Espécie De Choque O Que Estava Acontecendo Não Pensei Que Fosse Por Estar Ficando Velho No Dia A Dia Nunca Senti Que Estivesse Ficando Fisicamente Mais Fraco Mas Independentemente De Se Ignorar O Fato Os Números Pioravam Passo A Passo Além Do Mais Como Eu Disse Antes Eu Me Tornara Mais Interessado Em Outros Esportes Como Triatlo E Squash Só Correr O Tempo Todo Não Podia Fazer Bem Para Mim Imaginei Decidindo Que Seria Melhor Acrescentar Variedade A Minha Rotina E Desenvolver Um Regime Físico Mais Abrangente Contratei Uma Treinadora De Natação Particular Que Começou Comigo Pelo Básico E Aprendi A Nadar Mais Rápido E Facilmente Do Que Antes Meus Músculos Reagiram Ao Novo Ambiente E Meu Físico Começou A Mudar Visivelmente Enquanto Isso Como Uma Maré Vazante Meus Tempos De Maratona Continuaram De Forma Lenta Mas Inquestionável A Piorar E Descobri Que Já Não Gostava De Correr Tanto Quanto Antes Uma Fadiga Permanente Se Abriu Entre Mim E A Mera Ideia De Correr Uma Decepção Com o Pensamento De Que Todo Meu Trabalho Duro Não Valera A Pena De Que Havia Alguma Coisa Obstruindo Meu Caminho Como Uma Porta Que Antes Permanecer Usualmente Aberta E Agora De Repente Era Batida Em Minha Cara Chamei Essa Condição De Runner's Blues Melancolia De Corredor Entrarei Em detalhes Mais Faz Dez 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 Anos Desde A Última Vez Em Que Morei Em Cambridge O Que Aconteceu De 1993 A 1995 No Tempo Em Que Bill Clinton Ainda Era Presidente Quando Avistei O Hugh Charles Outra Vez Um Desejo De Correr Se Apossou De Mim Em Geral A Menos Que Uma Grande Mudança Tenha Ocorrido Rios Sempre Parecem Iguais E O Rio Charles Em Particular Parecia Absolutamente Idêntico O Tempo Passara Alunos Haviam Chegado E Partido Eu Envelhecer Há Dez Anos E Literalmente Muita Água Passara Por Baixo Da Ponte Mas O Rio Continuava Ao mesmo Suas Águas Ainda Fluíam De Modo Rápido E Tranquilo Na Direção Do Porto De Boston A Água Encharca A Linha Costeira Fazendo O Capim De Verão Crescer Espeço O Que Ajuda Alimentar As Aves Aquáticas E O Rio Corre Languidamente Sem Parar Sob As Pontes Antigas Refletindo Nuvens No Verão E Balançando Com Banquizas No Inverno E Ruma Em Silêncio Para O Oceano Depois Que Acabei De Desfazer As Malas Que Me Adequei Aos Rígidos Padrões Envolvidos Numa Mudança Para Cá E Me Acomodei A Vida Em Cambridge Acabei Retomando O Hábito De Correr Seriamente Mais Uma Vez Respirando Revigorante Estimulante Ar Fresco Da Manhã Senti Novamente A Alegria De Correr Em Solo Familiar O Som De Meus Passos Minha Respiração E Batidas Tudo Se Misturava Em Um Único Ritmo Polifônico O Rio Charles É Um Ponto Sagrado Para As Regatas E Sempre Alguém Remando Nele Gosto De Disputar Com Os Remadores Na Maior Parte Das Vezes É Claro Os Barcos São Mais Rápidos Mas Quando É Um Skiff Simples Que Está Na Água Consigo Competir Com Seu Remador Em Pé De Igualdade Talvez Por A Maratona De Boston Cambridge É Cheia De Corredores A Pista De Jogging Ao Longo Do Charles Se Estende Infinitamente E Se Você Quiser Pode Correr Por Horas O Problema É Que Os Ciclistas Também A Utilizam De Modo Que É Preciso Ficar Atentos Bicicletas Que Se Aproximam Zunindo Por Trás Em Em Vários Lugares Também Há Buracos Na Pavimentação E É Preciso Tomar Cuidado Para Não Tropeçar E Existem Placas De Sinalização Com Que Você Pode Trombar Fazendo Com Que Veja Algumas Estrelas Em Sua Corrida No Mais É Uma Pista Excelente Às Vezes Quando Corro Escuto Jazz Mas Em Geral É Rock Já Que A Batida Do Rock É O Melhor Acompanhamento Possível Para O Ritmo Da Corrida Minhas Preferências Vão De Red Hot Chili Peppers Gorilas E Beck Creedence Clearwater Revival E os Beach Boys Músicas Com O Ritmo Mais Simples Possível Um Monte De Corredores Hoje Em Dia Usa iPods Mas Eu Prefiro Meu Mini Disc Player Com O Qual Já Estou Acostumado É Um Pouco Maior Que Um iPod E Não Chega Nem Perto De Amazenar A Mesma Quantidade De Coisas Mas Para Min Serve Bem A Essa Altura Da Vida Não Quero Misturar Música E Computadores Assim Como Como É Bom Misturar Amigos E Trabalho E Sexo Como Mencionei Em Julho Corri 300 Km Choveu Dois Dias Nesse Mês E Passei Dois Dias Viajando E Houve Alguns Dias Em Que O Tempo Estava Úmido E Quente Demais Para Correr De Modo Que Pesados Os Prós E Contras Correr 300 Km Não Foi Tão Mal Nada Mal Se Correr 260 Km Em Um Mês Pode Ser Considerado Correr Seriamente Então 300 Km Deve Ser Considerado Correr Rigorosamente Quanto Mais Eu Corro Mais Perco Peso Também Em Dois Meses E Meio Perdi Cerca De 3 Kilos E A Gordura Incipiente Que Comecei A Ver Em Torno Da Barriga Desapareceu Imagine-se Fazendo Uma Visita Ao Açougue Comprando 3 Kilos De Carne Carregando Para Casa Você Pegou A Ideia Eu Tinha Emoções Conflitantes Quanto A Carregar Esse Peso Extra Comigo Todos Os Dias Se Você Mora Em Boston Cerveja Samuel Adams Summer Ale E Dunkin' Donuts São Parte Essencial Da Vida Mas Descobri Para Meu Deleite Que Até Mesmo Essas Indulgências Poderiam Ser Compensadas Com Exercício Constante Talvez Pareça Um Pouco Tolo Alguém Com A Minha Idade Dizer Isso Abertamente Mas Apenas Quero Ter Certeza De Que Os Fatos A Seguir Vão Ficar Bem Claros Sou O Tipo De Sujeito Que Gosta De Estar Sozinho Consigo Mesmo Para Dizer De Um Modo Mais Agradável Sou Do Tipo De Pessoa Que Não Acham Sofrimento Ficar Só Não Acho Que Passar Uma Ou Duas Horas Correndo Sozinho Todos Os Dias Sem Falar Com Ninguém Além De Passar Quatro Ou Cinco Horas Sozinho Em Minha Mesa Seja Difícil Nem Chato Tenho Essa Tendência Desde Que Era Mais Novo Quando Caso Tivesse Escolha Preferia Ficar Sozinho Lendo Um Livro Ou Concentrado Ouvindo Música A Estar Na Companhia De Alguém Sempre Fui Capaz De Pensar Em Coisas Para Fazer Quando Estou Sozinho Mesmo Assim Depois De Ter Me Casado Muito Jovem Eu Estava Com 22 Gradualmente Me Acostumei A Viver Com Outra Pessoa Depois Que Saí Da Faculdade Fui Fui Dono De Um Bar Então Aprendi A Importância De Estar Com Outros E A Questão Óbvia De Que Não Podemos Sobreviver Sem A Companhia Alheia Pouco 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 Então Embora Talvez Interpretando A Coisa Meu Próprio Modo Particular Por Meio Da Experiência Pessoal Descobri Como Ser Sociável Olhando Em Retrospecto Para Essa Época Hoje Consigo Ver Que Dos 20 A 30 Minha Visão De Mundo Mudou E Amadureci Ao Meter O Nariz Em Todos Os Tipos De Lugar Conquistei As Habilidades Práticas De Que Precisava Para Viver Sem Esses Dez Duros Anos Não Acho Que Eu Teria Escrito Romances E Mesmo Que Tentasse Não Teria Sido Capaz De Fazê-lo Não Que A Personalidade Das Pessoas Mude Assim Tão Dramaticamente O Desejo Que Há Em De Permanecer Sozinho Não Mudou Eis Porque A hora e pouco Que passo Correndo Preservando Um tempo Só meu Em silêncio É importante Para me ajudar A manter O bem-estar Mental Quando Quando Estou Correndo Não Preciso Conversar Com Ninguém E Não Tenho De Escutar Ninguém Falando Tudo Que Tenho A Fazer É Olhar A Paisagem Que Passa Por Mim Essa É Uma Parte De Meu Dia Sem A Qual Não Consigo Viver Muitas Vezes Me Perguntam No Que Penso Quando Corro Em Geral As Pessoas Que Perguntam Isso Nunca Correram Longas Distâncias Sempre Reflito Sobre A Pergunta O Que Exatamente Penso Quando Estou Correndo Não Faço A Menor Ideia Em Dias Frios Acho Que Penso Um Pouco Sobre Quanto Está Frio E Nos Dias Quentes Em Como Faz Calor Quando Estou Triste Penso Um Pouco Sobre A Tristeza Quando Estou Feliz Penso Um Pouco Sobre A Felicidade Como Já Mencionei Lembranças Aleatórias Me Vem A Cabeça Também E Ocasionalmente Muito Difícil Sério Tenho Uma Ideia Para Usar Em Um Romance Mas Na Verdade Quando Corro Não Penso Em Digno De Mencionar Apenas Corro Corro Non Vaco Ou Talvez Eu Deva Me Colocar De Outra Forma Corro A Afim De Conquistar Um Vaco Mas Como Seria De Se Esperar Um Pensamento Ocasional Vai Invadir Esse Vaco A Cabeça De Uma Pessoa Não Consegue Se Manter Um Vazio Completo As Emoções Humanas Não São Fortes Ou Consistentes O Bastante Para Sustentar Um Vaco O Que Quero Dizer É Que O Tipo De Pensamento E Ideias Que Invadem Minhas Emoções Quando Corro Permanece Subordinado A Esse Vaco Na Falta De Conteúdo Eles Não Passam De Pensamentos Aleatórios Que Giram Em Torno Desse Vaco Central Os Pensamentos Que Me O Correm Quando Estou Correndo São Como Nuvens No Céu Nuvens De Todos Os Tamanhos Diferentes Elas Vêm E Vão Enquanto O Céu Continua O Mesmo Céu De Sempre As Nuvens São Meras Convidadas Que Passam E Vão Embora Deixando O Céu Para Trás O Céu Existe Ao Mesmo Tempo Em Que Não Existe Possui Substância E Ao Mesmo Tempo Não E Nós Meramente Acolhemos Essa Vasta Expansão E Nos Deixamos Embriagar Estou No Fim Da Casa Dos Cinquenta Agora Quando Era Novo Nunca Imaginei Que O Século Vinte I Chegaria De Fato E Que Piadas A Parte Eu Faria Cinquenta Anos Na Teoria É Claro É Uma Verdade Óbvia Que Algum Dia Se Nada Acontecesse O Século Vinte I Chegaria E Eu Faria Cinco Décadas De Vida Quando Eu Era Jovem Pedir Que Me Imaginassem Com Cinquenta Anos Era Tão Difícil Quanto Me Pedir Para Imaginar Concretamente Como Era O Mundo Após A Morte Mick Jagger Uma Vez Alardeou Que Prefiro Morrer A Continuar Cantando Satisfaction Quando Estiver Com Quarenta E Cinco Anos Mas Agora Ele Tem Mais De Sessenta E Continua Cantando Satisfaction Algumas Pessoas Acham Isso Engraçado Talvez Mas Não Eu Quando Era Novo Mick Jagger Não Conseguia Se Imaginar Com Quarenta E Cinco Anos Quando Eu Era Novo Era Igual Como Posso Rir De Mick Jagger De Jeito Nenhum Aconteceu Apenas De Eu Não Ter Sido Um Cantor De Rock Na Juventude Ninguém Se Lembra Das Coisas Estúpidas Que Eu Provavelmente Disse Na Diferença E Agora Eis-me Aqui Vivendo Nesse Mundo Inimaginável Parece Mesmo Muito Estranho E Não Sei Dizer Se Sou Afortunado Ou Não Talvez Não Faça Diferença Para mim E Para Todo Mundo Provavelmente Essa É A Minha Primeira Experiência Com Envelhecimento E As E E Estou Sentindo Também São Sensações Em Primeira Mão Se Fosse Alguma Coisa Que Eu Houvesse Experimentado Antes Então Talvez Fosse Capaz De Compreender Mais Claramente Mas Essa É A Primeira Vez Então Não Posso Por Ora Tudo Que Está A Meu Alcance É Postergar Quaisquer Juízos Minuciosos E Aceitar As Coisas Como Elas São Assim Como Aceito O Céu As Nuvens E O Rio E Há Também Qualquer Coisa De Cômico Em Relação A Isso Algo Que A Pessoa Não Quer Descartar Completamente Como Como Já Mencionei Antes Competir Contra Outras Pessoas Seja Na Vida Diária Seja Em Meu Campo De Trabalho Simplesmente Não É O Estilo De Vida Que Busco Perdoe-me Por Afirmar O Óbvio Mas O Mundo É Feito De Todos Os Tipos De Pessoa Outros Têm Seus Próprios Valores Pelos Quais Se Pautar E O Mesmo É Verdadeiro Para Mim Essas Diferenças Dão Origem A Discórdias E A Combinação Dessas Discórdias Pode Dar Origem A Desentendimentos Ainda Maiores Como Resultado Às Vezes As Pessoas São Criticadas Injustamente Isso É Algo Que Não Precisa Nem Ser Dito Não É Nada Agradável Ser Mal Compreendido Ou Criticado Na Verdade É Uma Experiência Dolorosa Que Magoa Profundamente À Medida Que Envelheço Contudo Pouco A Pouco Vou Percebendo Que Esse Tipo De Sofrimento E Mágoa É Uma Parte Innecessária Da Vida Se Você Pensa A Respeito É Precisamente Por Serem Diferentes Uma Das Outras Que As Pessoas São Capazes De Criar Seus Próprios Eus Independentes Tomem A Mim Como Exemplo É Precisamente Minha Capacidade De Detectar Determinados Aspectos De Uma Cena Que Outras Pessoas Não Conseguem De De Sentir De Forma Diferente Dos Outros E De Escolher Palavras Que São Diferentes Das Deles Que Me Permite Escrever Histórias Que Sejam Minhas E De Mais Ninguém E Por Causa Disso Temos A Extraordinária Situação Em Que Não Poucas Pessoas Leem O Que Eu Escrevi Então O Fato De Que Eu Sou Eu E Nenhum Outro É Um Dos Meus Maiores Recursos A Mágoa Emocional É O Preço Que A Pessoa Deve Pagar Afim De Ser Independente É Nisso Que Basicamente Acredito E Vivi Minha Vida Segundo Esse Princípio Em Determinadas Áreas Busquei Ativamente A Solidão Sobretudo Para Alguém Em Minha Linha De Trabalho A Solidão É Mais Ou Menos Uma Circunstância Inevitável Às Vezes Porém Esse Senso De Isolamento Como Ácido Espirrando De Uma Garrafa Pode Inconscientemente Corroer O Coração Da Pessoa E Dissolvê-lo Podemos Ver Isso Ainda Como Uma Faca De Dois Gumes E Isso Me Protege Mas Ao Mesmo Tempo Me Dilacera Por Dentro Acho Que A Meu Próprio Modo Tenho Consciência Desse Perigo Provavelmente Por Intermédio Da Experiência E E É Por Isso Que Tão Constantemente Mantenho Meu Corpo Em Movimento Em Alguns Casos Forçando-me Até O Limite Afim De Curar A Solidão Interior Que Sinto E Colocá-la Em Perspectiva Não É Tanto Um Ato Intencional Mas Antes Uma Reação Instintiva Deixe-me Ser Mais Específico Quando Sou Injustamente Criticado De Meu Ponto De Vista Pelo Menos Ou Quando Alguém Que Tenho Certeza De Que É Capaz De Me Compreender Não Faz Corro Mais Do Que O Usual Ao Correr Mais É Como Se Eu Pudesse Exaurir Fisicamente Essa Parcela De Meu Descontentamento Isso Também Me Faz Perceber Mais Uma Vez Quanto Sou Fraco Quão Limitadas São As Minhas Capacidades Eu Tomo Consciência Fisicamente Desses Aspectos De Inferioridade E Um Dos Resultados De Correr Um Pouco A Mais Além Do Que Normalmente Corro É Me Tornar Um Pouco Mais Forte Se Eu Estou Com Raiva Dirige Essa Raiva Para Mim Mesmo Se Passo Por Uma Experiência Frustrante Eu A Uso Para Me Aperfeiçoar Esse É O Modo Como Sempre Vivi Absorvo Silenciosamente As Coisas Que Sou Capaz Liberando As Mais Tarde E O Mais Transformadas Possível Como Parte Do Fio Narrativo Em Um Romance Acho Que A Maioria Das Pessoas Não Aprovaria Minha Personalidade Talvez Existam Alguns Poucos Muito Poucos Imagino Que Se Impressionem Com Ela Mas Só Muito Raramente Alguém A A Aprecia Quem Poderia Mostrar Sentimentos Amistosos Ou Qualquer Coisa Nesse Nível Em Relação A Uma Pessoa Que Não Se Compromete Que Em vez Disso Sempre Que Um Problema Surge Se Tranca Sozinha Num Armário Mas Será Possível A Um Escritor Profissional Conquistar O Apreço Das Pessoas Não Faço Ideia Talvez Em Algum Lugar Do Mundo Seja É Difícil Generalizar Eu Pelo Menos Que Escrevi Romances Durante Vários Anos Consigo Apenas Imaginar Alguém Que Goste De Mim Em Um Nível Pessoal Ser Objeto Da Desafeição De Alguém Ser Odiado E Desprezado Não Sei Por Que Me Parece Mais Natural Não Não Eu Fique Aliviado Quando Isso Acontece Assim Como Também Não Me Sinto Feliz Por Não Gostarem De Mim Mas Essa É Outra História Vamos Voltar As Corridas Retomei Outra Vez Meu Velho Estilo De Vida De Corredor Comecei A Correr Seriamente E Agora Estou Correndo Rigorosamente O O que Isso Pode Significar Para Mim Agora Que Estou Em Vias De Me Tornar Um Sexagenário Ainda Não Sei Dizer Mas Acho Que Alguma Coisa Vai Significar Talvez Nada Profundo Mas Deve Haver Alguma Significação Seja Como For Agora Estou Correndo Para Valer Vou Deixar Para Pensar Depois No Que Pode Significar Tudo Isso Postergar O Ato De Pensar A Respeito De Alguma Coisa É Uma De Minhas Especialidades Uma Habilidade Que Aprendi A Cultivar Com Passar Dos Anos Dou Uma Limpada No Tênis De Corrida Passo Um Pouco De Protetor Solar No Rosto E No Pescoço Acerto O Relógio E Ponho O Pé Na Estrada Com os Ventos Antigas Bandas Prediletas Loving Sponful Quando Corria Um Pensamento Me Veio A Cabeça Mesmo Que Meu Tempo Na Corrida Não Melhore Não Há Muito Que Eu Possa Fazer A Respeito Fiquei Mais Velho E O Tempo Cobra Seu Tributo Não É Culpa De Ninguém Essas São As Regras Do Jogo Assim Como Um Rio Corre Para O Mar Ficar Velho E Diminuir O Ritmo Fazem Parte Do Cenário Natural E Tenho De Aceitar O Fato Talvez Não Seja Um Processo Dos Mais Divertidos E O Que Descubro Como Resultado Talvez Não Seja Lá Muito A Gradável Mas Que Escolha Tenho Afinal A Meu Próprio Modo Apreciei Minha Vida Até Aqui Mesmo Que Não Possa Dizer Que A Apreciei Plenamente Não Estou Tentando Me Vangloriar Nem Nada Disso Quem Cargas D'água Iria Se Vangloriar De Uma Coisa Dessas Mas Não Sou Uma Pessoa Das Mais Brilhantes Sou O Tipo De Sujeito Que Precisa Vivenciar Algo Fisicamente Tocar De Fato Em Algo Para Adquirir Uma Percepção Clara Da Coisa Seja Lá O Que For A Menos Que Eu Veja Com Meus Próprios Olhos Não Vou Ficar Convencido Sou Uma Pessoa Do Tipo Físico Não Intelectual Claro Que Sou Dotado De Inteligência Em Certa Medida Ao Menos Acho Que Sou Se Não Tivesse Nenhuma Não Poderia Escrever Romances Mas Não Sou Desses Que Funcionam Puralmente Na Base Da Teoria Ou Da Lógica Tampouco Alguém Cuja Fonte De Energia Deriva Da Especulação Intelectual Somente Quando Recebo Efetivamente Um Fardo Físico E Meus Músculos Começam A Gemer E Às Vezes Gritar É Que A Agulha Do Meu Comprensiômetro Dá Um Pulo E Sou Enfim Capaz De Captar Alguma Coisa Desnecessário Dizer Leva Um Bocado De Tempo Mais Esforço Atravessar Cada Estágio Passo A Passo E Chegar A Uma Conclusão Às Vezes Leva Mais Tempo Do Que Deveria E Na Altura Em Que Me Convenço Já É Tarde Demais Mas O Que Se Pode Fazer É O Tipo De Pessoa Que Sou Quando Corro Digo A Mim Mesmo Para Pensar Em Um Rio E Nuvens Mas Em Essência Não Estou Pensando Em Uma Coisa Tudo Que Faço É Continuar Correndo Em Meu Próprio Vácuo Aconchegante Caseiro Meu Silêncio Nostálgico E Isso É Uma Coisa Maravilhosa Digam As Pessoas O Que Disserem Música In In A Young Girl's Heart How The Music Can Free Whenever It Starts And It's Magic If The Music Is Groovy And Makes You Feel Happy Like An Old Time Movie I'll Tell You About The Magic And Free Your Soul But It's Like Trying To Tell A Change About Rock And Roll Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal